Este vídeo é um oferecimento de Ocioso Curioso, matando o seu osso e a sua curiosidade. Confere lá, link na descrição! Fala, assombrados! Aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e eu trago uma notícia para vocês. Eu vou falar dos misteriosos ataques de lobisomem que estão acontecendo lá na Indonésia. Solta a vinheta, Ana! É o seguinte, assombrados, lá na Indonésia, por volta do dia 10 de junho de 2015, poucos dias atrás, um morador da região aqui, que eu estou colocando aqui embaixo, eu não consigo falar isso daí, mas nem por decreto. Ele acordou e viu suas sete ovelhas mortas, ou quase mortas, segundo ele. As sete estavam espalhadas pela sua propriedade, algumas sem lã, mas todas estavam sem o coração. Ele ficou espantado, né? Reuniu todos os outros moradores das propriedades ao redor para comunicar o assunto e eles saíram procurando o possível responsável por esse ataque. Eles acreditavam que poderia ser um animal da região, como por exemplo, um tigre, já que existe uma reserva ali ao redor. Inclusive, falaram que encontraram uma pegada, só que não. O pessoal do parque ali ao redor disse que não era pegada de tigre aquilo lá, não. Então, como não foi um animal forte, como um tigre para matar as ovelhas, eles já começaram a especular que poderia ser algumas coisas interessantes, como por exemplo, uma pessoa matou para fazer ritual de magia negra, ou mesmo um lobisomem. Sim, eles estão acreditando essas mortes ao lobisomem. O lobisomem foi lá, matou as sete ovelhas e comeu o coração delas. O negócio é o seguinte, está tão feia a coisa por lá, que esse pessoal aí da região, eles só saem à noite com lanças, para caso sejam atacados ou vejam a criatura, possam enfrentá-la e matá-la. Quem acompanha aí sabe que existem muitos e diversos, diversos casos de mutilação de gato, de cavalos, quando é ovelhas, eles dizem que aqui que é um chupacabra, ocorrendo ao redor do mundo. São as mutilações aí de animais. Muitas pessoas dedicam suas vidas a tentar descobrir o que é isso daí, como a Linda Moulton, uma pesquisadora que mora lá no Texas, nos Estados Unidos, que já escreveu diversos livros e artigos sobre esse assunto. Falei um especial bem interessante sobre esse tema aí, que tem muita coisa para falar. Inclusive, tem um pesquisador que ele presenciou uma vez lá nos Estados Unidos, um helicóptero, todo preto, sem identificação, silencioso, descendo no meio do gado, quatro homens desceram, pegaram um animal, realizaram procedimentos rapidinho, pegaram, subiram de volta no helicóptero e ó, desapareceram. Até ele diz que ele acredita que é o próprio governo americano que faz isso, para tentar ver se o rebanho pode ter alguma doença, como por exemplo, a vaca louca. A vaca louca causou estrago lá no final dos anos 1900, diversos rebanhos lá na Inglaterra, tiveram que ser sacrificados para evitar a proliferação dessa doença. Então, ele diz que a mutilação de gado, nos Estados Unidos, no caso, poderia ser explicada pelo próprio governo fazendo análises. Será? Vou deixar tudo isso para o especial. Você acha que é o quê? Você viu as imagens aí, as ovelhinhas mortas. Será que é um lobisomem? Será que é um chupa-cabra aqui? A gente conhece mais como chupa-cabra, lá é um lobisomem ainda. Será que é alguém que fez magia negra? Deixe sua opinião. Não esqueça também, se você não conhece o canal, de se inscrever, porque a gente tem mais de 500 vídeos publicados, todo dia sai vídeo, de segunda a sexta tem de 2 a 3 vídeos aqui no canal, tudo nesse assunto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui a gente trata o negócio com seriedade, nada de sensacionalismo. Até mais, sombrados! Assobrados Os relatos da Ana e a notícia do Matheus Assobrados .com.br Você não se inscreveu Assobrados Os relatos da Ana e a notícia do Matheus Assobrados .com.br Você não se inscreveu O Matheus Tchau, tchau.